Novo com o Rosales, cruzamento feito Olha a cabeçada perigosa outra vez Não foi forte essa Mas olha, agora é o gináquio Não foi forte, mas é no campo Colocou a bola com os senhores Xinhaka, ele é perigoso O Everton de novo Não pode dar bola 34 minutos, faz o levantamento, olha o gináquio O Everton Gonçalves, lá do lado por Rodrigues Cruzamento, perigoso, grande Everton Xinhaka, o Everton O Everton faz o primeiro gol do Palmeiras no Mundial A defesa O Everton Com o Everton Com o Everton Com o Everton É isso que eu estou com a gente Então eu vou pôr com que eu estou com a gente E eu não sei se Como eu sei lá pra falar Mas eu sei que eu estou com o que eu estou com a gente E eu sei que eu estou com a gente E eu sei que eu estou com a gente Aqui está o rebote Que vai colocar Recuerda o rebote Guedes Soares La Ciela, a Ciela Que o tempo de levantar a Cielo E eu estou com a gente E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho